Não tem games de volta e Gurizada tem uma notícia muito boa pra dar pra vocês É sobre os jogos que a gente compra aqui para console, tanto física como digital Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 13 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Vocês sabem aqui que no Brasil os jogos é uma taxa abusiva em cima de tributações Por que que acontece isso? Porque aqui no Brasil são vendidos como mídias de áudio e vídeo Ou eletrônicos, enfim Não são vendidos como os jogos Por isso que a gente paga uma taxa absurda Vou ler aqui a notícia que saiu pra vocês Uma decisão judicial publicada na segunda-feira, dia 12 Pode resultar na redução do preço dos jogos aqui no Brasil De acordo com o entendimento da juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos Da nona vara Federal Civil de São Paulo Os games devem ser tributados como software Não mais como mídias de áudio e vídeo como era até então A decisão ainda tem em caráter de tutela antecipada Acontece após a ação interpretada por uma importadora de games Indevidamente autuada pela Receita Federal de 2011 Na época, a Receita alegava que a empresa apresentava diferenças Entre os valores das mercadorias E aquele usado como base para cálculo dos impostos Sobre a importação A empresa se defendeu e acionou a justiça Afirmando que os jogos não se enquadram no artigo 81 Do regulamento aduaneiro decreto 6759-2009 Que trata de mídias de áudio e vídeo Ao contrário, a importadora garantiu que os games Se tratam de softwares gravados em mídias físicas Portanto, deveriam ser tributados como softwares O que foi acatado pela justiça A decisão judicial afirma que jogos eletrônicos Devem ser tributados como software E não mais como mídias de áudio e vídeo Gurizado o que a gente pode levar sobre essa notícia Não tem nada certo ainda Não vai acontecer nada de baixa dos valores agora Mas isso já é um baita do início Isso daí pode ser que em muito em breve Já tenhamos mídias físicas sendo vendidas Por preço muito mais baixo Como um lançamento que é vendido por 250 pila Quem sabe paga 100, 120, 150 no máximo Quem sabe, né? Então, a gente espera aí que realmente isso aconteça E vamos acompanhando enquanto não sai, né? Enquanto não sai mais nenhuma notícia Em breve eu trago pra vocês Se tiver alguma notícia referente a isso Vamos torcer pra que seja concretizado isso E que eles abaixem o valor Porque é muito abusiva a taxa, a tributação aqui no Brasil Se vocês concordaram, deixem o gostei E comentem a opinião de vocês aqui abaixo também, gurizada Espero muito que vocês comentem aí E deixem o gostei pra me motivar a trazer mais vídeos dessa forma aí Porque dá o trabalho fazer pesquisa E ir atrás E tentar gravar, editar E postar num tempo hábil aí Pra não sair fora da data, né? Então é isso aí, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou, fui! Tchau, tchau Música Obrigado.